O primeiro jogo foi bem truncado, as saltas mais duras, eu estou tirando os três cartões amarelo, mas no geral é um jogo bom, as duas equipes querendo a vitória, mas o Grêmio com a posse de bola maior, eu vou fazer um jogo maior. E chamou a atenção o fato de que desde os...